O Rodolfo, então assim, pelo quadro que você está nos apresentando, que eu observei que é um quadro bastante tétrico, você acha que se é que é possível estabilizar esse front, deve levar bastante tempo, se é que é possível? Perfeitamente, professor Farinaz, espectadores, se é que é possível, vai demorar muito, porque eu estava vendo os avanços e os ataques dos proxys turcos e do HTS, não é uma força maltrapilha, um chinelo com a K-47, é uma verdadeira organização paramilitar extremamente bem treinada, então teve tempo de preparação e de treinamento significativo para essa operação, essa operação muito bem coordenada. A progressão desses sujeitos no terreno é muito bem organizada, eu estava verificando, é ponto a ponto, padrão mesmo de grupos de assaltos móveis de características especializadas. Eu vi a invasão deles na unidade do Exército Sírio, agora em Alepo, em Nova Alepo, um bairro, algo extremamente profissional, com drone, com grupos de assalto fazendo uma sinergia em avanço e no cerco operacional. Então, é muito bem treinado, não é uma unidade qualquer, isso aí com certeza teve uma preparação significativa. Acusa-se o Catar de dar apoio econômico junto com a Turquia a esses grupos. Então, é uma situação bastante ruim, bastante ruim mesmo. Nivelar o front sem perder a Alepo já vai ser uma vitória, já vai ser uma vitória. O problema que cortou a estrada M5, os militantes cortaram a estrada M5, tornou a capacidade de mobilidade logística, de recursos e de reforços para a Alepo prejudicada a partir de Latakia, a partir das províncias do oeste da Síria. Ficou horrível a situação, muito ruim mesmo. Ficou horrível.